Se inscreva no canal Porra, foto de perfil do YouTube dele É ele abraçando um pincionagem de anime Pô, aí café, consegui Gostar de dinheiro com merda É inacreditável Ó o safadáceo No chat, monstro também Consegui Tamo junto pra caralho Que tomou bom o que, cara? Quantos likes tem lá no vídeo deles? Pô, tem nem um like Dá um like lá, mano, pra chegar a mil Pô, tem 36 mil pessoas aqui Pelo amor de Deus, hein, cara Pô, não tem duas mil pra dar um like no vídeo? É isso? Tô aqui, tô aqui Até que ponto que vai a... Né? Não caiu não, tá maluco Não caiu não, tá maluco O cara chutou o PC Não caiu não É normal, porque entrou muita gente Dá F5 lá na live dele Dá F5, dá F5 Pô, não caiu não Pô, me mata do coração Acho que eu mudo servidor A Twitch é a empresa que começou agora, né? Então... Pô, não faz isso comigo não Aí cai toda hora Pô, levei um susto, viado Meu Deus Meu Deus, cara Pô, na hora do gank Aqui tá zero, viewers Bora voltar a ver o Rio Shore Cara, levei um susto, mano Focar no jogo, rapá Nossa, levei um susto, mano Para de palhaçada, rapá Para de palhaçada Ô, 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 Casimiro Para de vir Tira a mão desse peru, rapá Para de palhaçada, rapá Foca no jogo, rapá Para de bobeira, rapá Para de palhaçada Tira com merda Porra Foca no jogo, rapá Porra Queria agradecer A galera que mandou o vídeo lá Pro Casim encher o saco O Daft Principalmente Por ter espamado lá E mandado por certezas Valeu mesmo Valeu mesmo Mais uma vez Mais uma vez Conseguimos Valeu, paizão É Toda vez é isso Toda live é a mesma coisa Toda live é isso E para quem quiser ajudar Aí, ó Para quem não sabe Eu estou com o Bagal Fazendo broxada O podcast Para quem não conhece Broxada sinistra Acompanha lá Eu estou tremendo Para quem gosta De uma broxada Gastar dinheiro com merda Ó, acompanha lá, galera A gente vai fazer o podcast ao vivo Ó, como é que está legal o cenário Beleza? Acompanha o broxada lá, ó Tamo com 10 mil Para a gente poder fazer o O bagulho Catarse.me Barra broxada Tamo na homepage, ó Do Catarse Não é sacanagem não, cara Ih, saímos da homepage Saí Aí, ó Tamo aqui, ó Então, valeu, galera Tamo junto Demais Obrigado pela moral aí, Casimiro Tamo junto Foi Foi Puro amor, Casimiro Simplesmente amor Valeu Vamos voltar para o conteúdo Desculpa por ter caído a live aí Casimiro Como sempre Me bombando Coisa linda Valeu, paisão Mas antes Tira a mão desse peru, rapá Para de palhaçada, rapá Foca no jogo, meu filho Foca no jogo, meu filho Para de palhaçada, rapá Para de bobeira, rapá Tira a mão desse peru, meu filho Pelo amor de Deus Foca no jogo, meu filho E o Fallen Essa aqui é nova, ó Essa aqui é o Fallen, ó Essa aqui é nova, essa aqui é nova, ó Fala, galera Ó Vai ter O próximo Major aí No Brasil Quero Conto com vocês, hein O professor está querendo ver vocês, hein Como é que ele faz? Ó Eu tenho probleminha Eu tenho probleminha Ó, ó, ó Assista o Major Beleza? Vamos ver a live agora Na maciota E é isso, galera O que é o Olavo de Carvalho? Do nada Aí é pica A audiência não Para de cair Bora ver Vocês que vieram a live do Kazé Vocês gostam de ver bunda? Então vocês vão ver muito aqui agora Tu sabe bem Vou pular essa porra Que tá bad vibe Quem vai querer A minha periquita A minha periquita A minha periquita Quem vai querer